Antes da consulta com o reumatologista, sempre surgem muitas dúvidas sobre o que essa especialidade trata, quais são as principais doenças reumáticas e até mesmo qual a diferença para o médico reumatologista e para o ortopedista. Olá, eu sou a Renata e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatóide, muito além das juntas. Já começa esse vídeo deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal se não é inscrito. Bom, a consulta com o reumatologista é essencial para poder descobrir e iniciar logo o tratamento e as enfermidades que atingem os nossos tecidos conjuntivos. Ela pode ser tanto doenças autoimune como as inflamatórias, provocando diversos sintomas nos nossos músculos, ossos, tendões e articulações e também em outras partes do corpo, como os nossos olhos, coração, rins, intestino, pulmões e até a pele. Durante o atendimento, é provável que o médico realize exames físicos e diversas perguntas para que, dessa forma, ele possa entender o que está causando os sintomas. O relato das manifestações e o histórico familiar que pode ajudar e muito no diagnóstico e na indicação do tratamento certo, melhorando a qualidade de vida do paciente. É normal que a pessoa ou paciente não saiba qual profissional procurar quando sente alguma dor pelo corpo. As duas especialidades vão atuar de maneiras próximas, podendo até mesmo ser o complemento para a outra em alguns casos. Estou falando em relação ao reumatologista e o ortopedista. Apesar disso, ambas as áreas têm a sua particularidade. Por exemplo, o ortopedista é responsável por tratar sintomas que são seguidos de algum trauma, como, por exemplo, torções, luxações, lesões e fraturas. Já os reumatologistas, eles tratam de manifestações crônicas e acompanhadas de sinais inflamatórios que podem dificultar o movimento. O médico reumatologista é o especialista incumbido de analisar diversas doenças reumáticas que podem atingir crianças, jovens, adultos e os idosos. Ele é o profissional que vai avaliar o quadro clínico do paciente, vai realizar o diagnóstico da doença e também receitar o tratamento adequado. A procura pelo reumatologista existe quando o paciente possui muitas dores nos ossos, nos músculos, nas articulações ou também por sentir outros sintomas, como inchaço, dificuldade para mexer as articulações e também vermelhidão. As principais doenças que são diagnosticadas com consulta com o reumatologista é a artrite reumatoide, que já é uma doença crônica que causa dor, inchaço e rigidez, a febre reumática, que é uma doença caracterizada por inchaço e dor nas articulações, podendo até mesmo prejudicar o coração. A fibromialgia, que provoca dores em diversas partes do corpo, sono e causa fadiga. A tendinite, que é uma doença que inflama os tendões. A bursite, que é uma doença caracterizada pela inflamação da bursa, que é um pequeno saco que funciona como um amortecedor dos nossos ossos e músculos. Além das doenças reumatológicas, o reumatologista também cuida da gota, da osteoporose, da artrose, do lúpus, vasculite, compressões de nervos, entre muitas outras doenças. Mas quando que você deve marcar uma consulta com o reumatologista? Algumas doenças reumáticas são mais graves e difíceis de serem diagnosticadas do que outras. Por esse motivo, a consulta com o reumatologista é fundamental e muito, muito importante. A procura por esse médico deve ocorrer quando existem os seguintes sinais. Muita fadiga, mal-estar, dores, perda de peso, entre outros sintomas. Vale ressaltar que, além da dor, algumas doenças reumáticas ainda podem comprometer alguns órgãos do nosso corpo, como o cérebro, o pulmão, os rins e o coração. Por isso, ao sentir alguns dos sintomas que eu falei, é importante procurar logo um médico especialista. É óbvio que a consulta com o reumatologista, no particular, costuma ser muito cara nos consultórios médicos, fazendo com que muitas pessoas dependam do SUS, que acaba demorando muito. Mas é importante o quanto antes, o quanto mais cedo você for atrás, mais cedo será feito o diagnóstico. Espero muito que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não se esqueça de curtir, de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. E também, se não for inscrito aqui no Artrite, vamos se inscrever, gente. Vamos ajudar esse canal a crescer. Lembrando que a gente tem muitas outras redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E a gente se vê no próximo Artrite, Rheumatóide e Muita Lenda Juntas. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!